Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Feliz em reencontrá-los, mesmo que virtualmente, como assim sugere o momento. Afinal de contas, somos responsáveis e sabemos muito bem que devemos seguir a linha e as orientações científicas que determinam, sugerem, orientam-nos para o distanciamento social. Essa semana nós tivemos votações importantes no Senado. Entre estas importantes matérias que nós deliberamos, eu cito a medida provisória 907, a medida provisória que cria a Embratur. Você pode até me perguntar, mas venasiano, a Embratur não já existe? Sim, mas existe como instituto. Agora, ela será mais abrangente, como agência Embratur. Vai permitir que o Brasil tenha uma política mais forte, mais vigorosa, em especial, notadamente, para a promoção do turismo em nível internacional, ou seja, junto a outros países. O setor industrial, a indústria de viagens e turismo em nosso país, ao longo dessas últimas quatro, cinco décadas, sempre foi tratado de uma forma secundária, sempre foi posta à margem, quando comparada a outros setores. Na verdade, o turismo deveria ter um olhar por todos os governantes, não apenas atualmente falando, a mostrar exatamente o entendimento e a identificação do quanto o turismo pode trazer de recursos, de geração de empregos. Para que vocês tenham ideia, 8% do PIB nosso, do PIB nacional, está vinculado à indústria do turismo. 7,5% são de empregos no país gerados pela indústria do turismo. São algo em torno, ou é algo em torno, desculpem, de 7 milhões e meio de pessoas. Mas isso poderia ser muito mais se nós tivéssemos investimentos efetivos. Eu quero crer que a agência criada nos moldes apresentados permitirá que haja uma nova ação de investimentos, de levar, disseminar a todo mundo o turismo no nosso país, que é rico, tanto o turismo religioso, turismo cultural, das belas e atrativas riquezas naturais que nós temos. Além do mais, quando nós votamos essa medida provisória, nós garantimos a manutenção dos recursos do Sistema S. A princípio, iriam ser transferidos parte desses recursos, do SEBRAE, do SESC, do SENAC, para essa agência. Ora, nós não poderíamos permitir, iríamos cobrir um santo e descobrir outro, como dizemos isso popularmente. A conquista foi exatamente essa, foi dupla. Nós criamos a agência e mantivemos os recursos do Sistema S. Um outro ponto importante que eu reputo ter que mencionar é a lamentável posição adotada pelo governo nacional desde o início da crise, que fez com que a OMS, Organização Mundial da Saúde, excluísse o Brasil da aliança que foi formada e firmada, promovida por esta organização com países para tratar sobre o Covid-19. E por que essa exclusão? Exatamente porque desde o início, agora melhorando, mas as primeiras palavras, a primeira postura, a primeira demonstração do Presidente da República foi no sentido de desconhecer a gravidade dessa pandemia. E isso terminou desacreditando o nosso país junto à OMS, que vai estar a tratar sobre providências atuais e, em especial, a partir da descoberta da vacina contra o Covid-19. Lamentável que algumas posições do Presidente da República estejam por nos levar e nos trazer também prejuízos como esse que eu vos cito. Grande abraço a todos e até o próximo encontro.